O problema da estrada é sempre da estrada Rukas Pro Já batutos que ganham o problema da estrada Mas já batutos mais grande que tu batia o governo Se me enamore Se me enamore Se me enamore Menor que me enamore Menor que me enamore Menor que me enamore Menor que me enamore Deputado Deputado Menor que me enamore Presidente Presidente Menor que me enamore Andi em curso em música Na curso, como peje dear Peje dear, peje dear Pa tudo o boneco se peje dear O tomama, imagina é, tudo é paticar É põe em manga de fadiga na costona de Padidas Padidas chora e cansa, é lágrima escura o caba Coça não é chora sangue No domingo, no domingo, que me esboiaram a pouco Hoje eu põe na põe com o governo Ministro furtador, com furtagerador Ministro bem de duro, com pinte, pinte reia de parada Tudo em capa, e toma no dinheiro, e vai comer na campana Coça não é chora de ministro, que toma no passaporte E vende passageiro, e toma no dinheiro E vai comer, comer tudo, com putas na bar No domingo, no domingo, que gosta de amigos Mabo amigos, e amigos bandidos Mabadade sabe contar, povo gosta de pó Vá via bom de povo, no domingo de povo Se mere de namor, se mere de namor Se mere de namor, se mere de namor Meni o que mere de namor Gana mere de menes, ministro bandero Gana mere de deputado, deputado bombo Gana mere de presidente, presidente Gana mere de menes, gana mere de menes Eu sou priano, eu sou priano Que viazbo contra povo, com o presidente de república Misti bat de governo Alô, alô, presidente Alô, alô, presidente Presidente de almorçá Alô, alô, presidente Alô, alô, presidente Presidente negatinde Mandar mensagem, presidente Que responde Cipriano, Cipriano O bonitão é o bocado Mabadade presidente Presidente, cara é cercau Pensa nisso duro, e gana duro Para cercau Puto, mano, puro é para o estado Pula, planta, paz Pula, todo mundo Aboy, homi de estado Mabadade sabe quanto Aboy grande, mundurus Aboy mundurus Garanda e dança Tempo de nino Ninguém te conheceu Garandes com meninos Sem problema tem Tempo paga fogo Puta sem de fogo Samba, samba Samba, supa Samba, samba Samba, samba Paraxiba Samba, samba Samba, mundurus Samba, samba, samba QIBI, samba Samba, se me enamoré Samba, me enamoré Samba, me enamoré Minhoca, me enamoré Gana, me enamoré Ministro bandero Gana, me enamoré Deputado Deputado Montal Gana, me enamoré Presidente Presidente Gana, me enamoré Gana, me enamoré Gana, me enamoré Tio Zeca Tio Zeca Tio Zeca Tio Zeca de Caliqis Conta, papo, parada Tudo sexta-feira O tempo vai pra Caliqis Papai dar uma buba-loba Fica canhota Na boca, peça Cruz com buboca Samba, duro Mas tá tido Mamo, duro Tu não olha Pudar na cara O seu toco Não chora O misto Toma, jinei, missão Papai, se bubonta Urrande a ponta Sem medo Mas queras, sempre queras Se bubinka Cu esbo É na fim Deu Cade Tem medo Memoré Menorga Memoré Gente está Pensaba Que um baiar aqui Pior Barra de saber Conta Eu mavo Vou pior Eu mavo Vou pior Eu mavo Vou pior Gente está Pensaba Que um baiar aqui Pior Barra de saber Conta Eu mavo Vou pior Eu mavo Vou pior Eu mavo Vou pior Tem medo 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 Eu mavo Eu saio de Tony, França Diretamente Para dinemissão Para tudo Amigo Tem medo Tem medo Ninguém Tira Eu mavo Não vou pior Eu mavo 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 Alex